Fico nessa edição especialíssima com ela, a Cláudia Leite! Entrar, mandaram entrar. Acho que foi a hipnose, hein, Cláudia? Foi a vovó louca? Onde que você é, a Hélida? Ai, a Hélida... Não, e o pior que a Cláudia já chegou, já vi a tela pelada. Foi... Triste você, ficou. Gente, e ela veio como, né, Gominho? Pra variar ela veio... Vem, vem aqui, amigo. Pra variar ela veio como? Veio linda, maravilhosa, tá que tá. Só não vou dizer, são seus olhos, porque os olhos de gominho hoje... Já tão vendo coisa, já. Tudo bem que tá, que tá, foi o hit do carnaval passado, mas agora, né, filho? Agora ela quer mais o quê? Um baldinho de gelo, né, uma garrafa de champanhe... Um abraço, né, comemoração, um baldinho de gelo, uma garrafa de champanhe... A galera que tá aqui foi ontem, lá na Prainha? Então a gente quer uma vibe igual a de ontem. Só não pode empurrar muito pra não quebrar os vidros e ser mandado embora, tem que pagar. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse evento de ontem, que foi maneiro, hein, Cláudia? Todo mundo comentando aqui no Rio de Janeiro, show de bola, né? Eu acho que o Rio de Janeiro tava sentindo falta. Tava. Então acho que é gostoso, né, mano? E ontem foi incrível, porque foram dois shows, uma cantora só, um lugar só, mas foram dois palcos. Eu comecei numa vibe TBT, aliás, o nome desse show mais intimista é TBT. TBT CL10. Eu tô fazendo 10 anos de carreira. Ah, que errado. Fui de um palco pro outro, sem parar. Subi, a galera nem se deu. O pessoal que gosta de ficar na frente, né, na grade, não conseguiu chegar em tempo, não. Não, vou espremindo. A multidão avançou, vai pro outro palco e eu fiz umas duas horas e cacetada de show. Então vamos começar de música, né, gente? Vamos. Completando 10 anos de carreira, né, gente? Daqui a pouco tem muito papo hoje. Estão com vocês na FM O Dia, no FM O Dia Acústico. Cláudia Leite! Cláudia Leite! Cláudia Leite! Cláudia Leite! Na FM O Dia, ao vivo! FM O Dia Acústico. 5,5 Há três dias, abandonada, ela perdeu o namorado, soltaram a fé e o coração, liberado. Coitado, quem ficou apaixonado, agora a bela rica cada refontou, pois um tubinho sexy foi para balar. Até cego parou para olhar, até cantou, causou o chão pra bater, roubou a cena, o capítulo foi a temporada inteira, é chanelar, é brincadeira. Teve aquela fé, é uma garrafa de champanhe, um balde de gelo, oh, 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 e vai descendo, oh, oh, e vai descendo. Ela só quer curtir, muita curtição. E vai descendo, relaxa e vai, e vai descendo até o chão. E se ela só quer curtição, é fia de dia, é curtição. E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão. A hora está bailando, cura da linda, a hora está solita, pera o calentita. Te derrubou o grito, confi, a palavra é danito, confi. A hora está bailando, cura da linda, a hora está solita, pera o calentita. A hora está bailando, cura da linda, a hora está solita, pera o calentita. A hora está bailando, cura da linda, a hora está solita, pera o calentita. E vai descendo, ela só quer curtir, muita curtição. E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe, um balde de gelo. E vai descendo, e vai descendo até o chão. A hora está bailando, cura da linda, a hora está solita, pera o calentita. Te derrubou o grito, confi, baila apretadito, confi. A hora está bailando, cura da linda, a hora está solita, pera o calentita. Te derrubou o grito, confi, bom, baila apretadito, confi. O que seria isto? Oh meu Deus! Eu tô pronta pra descer do salto, o cabelo já tá bagunçado. Meu rebolado merece aplauso. E eu imaginando a arte, num transe de um beijo quente. Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar. Olha como eu amo dançar, o meu corpo não quer mais parar. Rebola, rebola, rebola. Alucino no seu reggaeton, vou descendo com o dedo na boca. Tô louca. Arrasando, causando, pulando, dançando, te olhando pra te provocar. Que tá? Xa-la-la-la-la-la, xa-la-la-la. Eu tô querendo amor, tô querendo amar. Arrasando, causando, pulando, dançando, te olhando pra te provocar. Que tá? Sim, eu tô pronta pra descer do salto, o cabelo já tá bagunçado. Meu rebolado merece aplauso. Diz! E eu imaginando a gente, corre esse risco. É firme o dia em todo lugar. Alucino no seu reggaeton, vou descendo com o dedo na boca. Tô louca, tô louca. Eita, tá, aqui tá. Xa-la-la-la-la-la, xa-la-la-la-la. Arrasando, causando, pulando, dançando, te olhando pra te provocar. Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar. Eita, tá, aqui tá. Xa-la-la-la-la-la, xa-la-la-la. Arrasando, causando, pulando, dançando, te olhando pra te provocar. FM Dijo Acústico. Eu tô querendo amor. Eita, tá, aqui tá. Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la. Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Ele é todo seu Vamos lá no cartório Passar ele pro seu Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Também te amo, baby Um, dois FN O Dia Você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Judiei demais, você sofria Dei valor a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei e caí na real Facilei, fui boba, sem noção Tô aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Vamos lá no cartório Passar ele pro seu Meu coração é seu Na FN O Dia Vamos lá no cartório Chora, Flavinho, vai! FN O Dia A Acústico Você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Judiei demais, você sofria Dei valor a uma vida Percebi Acordei Vacilei Fui boba, sem noção Tô na FN O Dia Meu irmão Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Eu tô aqui pra poder te falar Eu cansei de ficar no sofá Abraçada com a solidão Meu tempo Chegue cedo no lugar marcado E ser dono do meu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Passar ele pro seu Meu coração é seu Ele é todo seu Vai, Flavinho! Só pra lembrar Só pra lembrar Você tá na melhor FM O Dia FM O Dia Cláudia Leite Que beleza Sabe com saudade do Rio de Janeiro Dessa vibe que foi ontem Dessa galera da rádio Sabe com saudade? Muita saudade Sabe que eu tô fazendo 2018 Dia 17 de fevereiro 10 anos Essa torneio Cláudia 10 A gente oficialmente Começou o projeto A Prainha ontem Aqui Por conta dessa relação Que eu tenho com o Rio Há 10 anos Meu primeiro show Em carreira solo Aconteceu nas areias De Copacabana Foi aquele negócio Um milhão e meio De pessoas Nossa gente Eu fui louco Todos ficamos Todos estávamos loucos ali Aliás Esse pobrezinho aqui sofreu A gente tava lembrando Esses dias E a gente tinha um horário Pra começar E o horário pra terminar Começamos cedo Só que como eu tinha Vários convidados Todo mundo quis repetir A música E isso foi consumindo O tempo de cantar Por exemplo Amor Perfeito Que era a nossa última música E eu tava muito tensa Porque eu tinha que acertar Tudo de uma vez Já que eu não podia Repetir mais nada E tinha o tempo contado A polícia já em cima Acabou Nossa senhora Que treta Tem que parar Tem que parar E eu Eu preciso cantar Amor Perfeito Não cantei Amor Perfeito Mas Ontem no show Eu fiz Amor Perfeito Foi emocionante E eu me senti Em Copacabana Fazendo Amor Perfeito Dez anos depois Nesse show da Barrinha E até hoje O povo passa mal Com Amor Perfeito Né Claudinha Que música né Não tem essa Eu passo A pessoa fica louca Inclusive a galera Falando em ficar louca A galera da FM Dia Já tava louca Sentindo saudade Da sua vibe De fazer um ao vivo Aqui com a gente Dessa zoeira Desculpa Eu dei uma volta ao mundo Pra falar da saudade Do Rio de Janeiro Que eu tava Da relação Eu falei dos 10 anos Acabei não dizendo a você Só a resposta Claro Mas é isso Começou aqui Então Não é só saudade Não é Dá vontade de retribuir Aí comecei um outro projeto Ontem Aqui em função disso É uma maneira de eu agradecer Ao Rio de Janeiro Muito bom Agora a galera Tava se perguntando Aqui na rádio Falei gente Onde é que Claudinha Tá morando Porque ela tava em Los Angeles Mas aí ela tá no Rio Tá em Salvador Se você mandar uma correspondência Pra Claudinha Não manda Onde é que eu encontro Ah é que aí acontece Pra onde que eu mando Tipo Eu sempre morei no avião Essa é a verdade Engraçado que assim Eu sei que existe Eu sei que existe uma necessidade Por parte geral De compreender E às vezes de passar Uma informação adiante Mas às vezes não procede Quando se escreve Um jornalista Ou alguém que tá falando Da vida de alguém Mas não procede De tô morando Fora do país Não Eu tô vivendo um momento Temporada Eu tive em Rafael Eu vi gravar o The Voice Primeira edição do The Voice Eu tava mal Então eu trouxe tudo meu Pra aqui pro Rio de Janeiro Eu fiquei um tempo aqui Aí tinha aquela coisa Abandonou o Salvador Tá no Rio Agora eu abandonei o Brasil Não Tô viajando Eu sou artista Mas é que você vira e mexe Tá aqui Você não abandona Você vira e mexe tá aqui Deus me defenda Onde é que eu abandono Isso aqui Eu tô é louco A minha interna Eu vou ficar vendo os outros pelados Sem tá nu Entendeu né Que ele foi hipnotizado Gente Olha só Pra quem não tá entendendo nada A gente comentou até a Rabinilha Não é agora Fala quem tá aí O Gomi O Pyong É um youtuber hipnose Ele faz hipnose Um dos mais conhecidos do mundo Chegou agora e ele me hipnotizou E na hora que ele me hipnotizou Pra ver todo um pelado Chegou a Cláudia Ele hipnotizou e falou Agora tá todo mundo pelado Você vive pelada gente Gomin teve um ataque de riso Gomin olhou pra Cláudia Tipo começou a rir E vê que tá acontecendo Tá vendo a Cláudia pelada Só que Na hipnose Peraí Mas ele me explicou o seguinte Eu perguntei sobre meus mamilos Pra Gomin Ele não viu nada A verdade é a seguinte Ele tem um banco De memórias E aí quando ele é hipnotizado Ele me associa A alguém que ele já viu nu Entendeu Você me viu homem ou mulher? Tive mulher Ai meu Deus Que bom né É até porque eu já vi mais homem Do que mulher né Gente ele ficou constrangido Eu fiquei muito sem graça Tava todo mundo pelado Pelado É muito louco o negócio Agora Cláudia Os meninos sentem saudade daqui? Ah A gente não tem tempo De sentir saudade né Porque eles tem uma rotina E aquela coisa de escola Que todo mundo tem Então eles vão de casa Pra escola Tem uns amiguinhos e tal Mas aí daqui a pouco Já estão aqui de novo Mas tem uma associação Agora A fazenda A praia Muito mais evidente Porque a gente conseguiu Como família Compreender a necessidade Do equilíbrio E os meninos Eles passaram a valorizar Muito mais A necessidade De estar por exemplo Na fazenda Com a família O abraço Não é uma saudade É um negócio assim Agora eu sei que eu tenho isso E preciso disso Sabe como é? De colocar no lugar certo E é muito difícil Esse equilíbrio De manter a carreira estabilizada Mas querer manter a família Estabilizada também Com a vida boa É difícil esse equilíbrio né Ó Eu venho De uma família Que sempre Se colocou No lugar dela De extrema importância E fundamental Para que as outras coisas Aconteçam Primeiro Deus Depois família Depois o resto E o resto eu incluo trabalho Todas as vezes Na correria né A gente acaba Atropelando a ordem das coisas Dá tudo errado Desgrenha tudo Então Essas minhas idas e vindas Me fizeram mais consciente Agora a história dos meus filhos Eles amadureceram mais Porque Eles sabem A importância que tem E eu não acho que é difícil Eu só acho que a gente Precisa aceitar Que existe uma ordem É como Se você não aceita Não dá certo Verdade É Respeito a ordem acabou Desculpa Imagina Claudinho Aqui vamos só Antes de tocar a música Falar sobre o Baldinho de Gelo Que eu não podia deixar de falar Já está sendo considerada Uma das músicas do carnaval Tudo bem que só tem Daqui a 3, 4 meses Já está perto o carnaval né 4 meses 4 meses Caraca Tu acha que até o carnaval lá Tu acha que o Baldinho de Gelo Pode ser uma das músicas do carnaval Tenho certeza E tem o mais pra lançar Então vão ser todas assim Uma atrás da outra Ó Mas você vai apostar em qual No Baldinho de Gelo Ou na próxima Então eu estou apostando No Baldinho de Gelo Tem uma sequência E aí a gente vai Vai vendo A eleição é do povo Eu lembro que Com o Babado Novo Era assim A gente sempre lançou Uma atrás da outra No meu disco De carreira solo Há 10 anos Também foi assim Eu quero manter essa onda Eu sei que o mercado mudou Então não tem mais Essa história de lançar álbum Porque a gente desperdiça Quero dar uma atenção A cada música Trabalhar aqui na FM o dia Divulgar na internet Fazer videoclipe Para cada uma Mas quero manter essa onda De um atrás da outra Porque é música Que faz isso aqui acontecer É a música Que está fazendo a gente Fazer show Então vamos demais Claudinha Vamos né Vamos Fica pra quem tem mais GZ gente Bora Claudinha Leite Você está ouvindo FM o dia Luciano Isso A gente pode esperar Até amanhã Pode Eu queria fazer Uma pergunta Pra você Meu querido O seu sovaco Tem cabelo branco? Vocês não ouviram isso não Ainda bem Sim Sim Bora Bora Bom FM o dia Irradia alegria Sem parar Tava satisfeita em te ter Como amigo Mas o que será Que aconteceu comigo Aonde foi que eu errei Às vezes me perguntam Se eu não entendi errado Grande amizade Com estar apaixonado Se for só isso Logo vai passar Quando Será O que estiver fazendo E se fica muito tempo Sem me ligar Arranjo uma desculpa Que tola Mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo Pensando em você E é sem querer Você não sai Da minha cabeça Mais E eu só vivo Acordada Sonhar Imaginar Às vezes Pensei um sonho Impossível Uma ilusão Terrível Eu já pedi tanto Que as portas Do seu coração Se abrissem Pra eu te conquistar Mas que seja Feita a vontade De Deus Se ele quiser Então Não importa como Onde Quando vou Luciano Pinto FM O Tia Irradia alegria Sem parar Eu faço tudo Pra chamar Sua atenção De vez em quando Medo os pés Pelas mãos Engula seco O ciúme Quando outra Apaixonada Quer tirar de mim Tua atenção Um coração Apaixonado É Um sorriso Seu E ele derrete Todo O teu charme É teu olhar Mas quanta coisa Aconteceu E foi dita Qualquer mínimo Detalhe Era a pista Coisas que Coisas que Vocês nem lembram mais Mas eu guardo Tudo aqui no meu peito Tanto tempo Estudando o teu jeito Tanto tempo Esperando uma chance Eu sonhei tanto Com esse romance Porque eu só vivo O que era o que eu estava O que eu estava Eu sou de uma cura Eu sou de uma cura Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser Se Ele quiser então Não importa nada nem ninguém Nesse mundo ninguém pode, ninguém pode E por causa dEle a gente vai Se ver melhor Rio de Janeiro, Salvador de coração Este é meu dia Curta o som EF é meu dia acústico Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O meu coração no FM, o dia veio te encontrar Então Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e não vem FM o dia So, do dia cedo And now let me take you out of this world Come on Come on Baby, baby Só pra dizer um oi Talvez, quem sabe Talvez, quem sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um rolê Nas nuvens E te vestir com a luz do sol Te beijar infinito Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo Venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Baby, baby Queria tanto te ver Vê se me liga às vezes Só pra dizer um oi Não seja assim tão tarde Pra te levar pra dar um rolê Nas nuvens E te vestir com a luz do sol Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo Venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho Vocês e eu Te beijar infinito Te beijar infinito Pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Feito bola de sabão Me desmancho por você Pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Curta o som É esse meu dia acústico Gente Eu pulo do alto da torre Só por você Subo no topo do mundo Tentando encontrar Seu olhar Riqueza nem ouro Eu tenho a oferecer Só tenho no peito Um tesouro guardado Pra te dar Te amar Ui, 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 ui Oh, baby girl Ui, 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 ui Ha, ha, ha Ui, 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 ui Oh, meu amor Surrava em remata Pum, tum, tum, tum Ui, 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 ui Oh, baby girl Ui, 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 ui Ui, 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 ui Me diz quanto custa o seu sorriso Me diz quanto custa o seu amor Faço o que for preciso Faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre Só por você Subo no topo Seu olhar Requeza nem ouro Eu tenho a oferecer Mas tenho no peito Um tesouro guardado Pra te dar Te amar Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Oh, meu amor Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Oh, meu amor Eita, ô, que beleza